No comando, Alexandre Araújo Oferecimento Cerveja Sintra A cara do futebol, cinco estrelas E vivo, você em primeiro lugar É, só alegria, boa noite galera No lance Sintra A cara do futebol, cinco estrelas E vivo, você em primeiro lugar Taruara Rockbola Quatro anos de sucesso E vamos botar pra ferver Com as pinceladas do mundo esportivo Mudando de trilha Luto no futebol Morre aos setenta e quatro anos Tele Santana, ex-treinador da seleção brasileira Nas copas de oitenta e dois e oitenta e seis Tele faleceu devido a uma infecção intestinal Às onze e meia da manhã No hospital Felício Roxo Em Belo Horizonte O mestre Tele conquistou o Bida Libertadores E o Bicampeonato Mundial de Clubes Pelo São Paulo em noventa e dois e noventa e três Pelo Fluminense O Tele conquistou títulos como jogador e treinador O enterro do Filho de Esperança Será amanhã às onze da manhã em Belo Horizonte O Fluminense, time onde Tele jogou e dirigiu Decretou o luto oficial de três dias Fluminense só não Fluminense, Atlético, Flamengo também São Paulo Jogos da final de semana terão um minuto de silêncio em homenagem ao ex-treinador Agora limpa a garganta aí que tá comigo Ele tá emocionado Libertadores, definidos os confrontos das oitavas de final da competição São Paulo e Palmeiras, Corinthians e River Plate O Corinthians, o Corinthians Nacional do Uruguai Inter Que isso? New Wells Estudiantes e Goiás Tigres e Libertado Paraguai LDU e Atlético Nacional da Colômbia E Chivas e Santa Fé Santa Fé Rola 1 Mikael Schumacher da Ferrari é o mais rápido do primeiro time de treinos Para o grande prêmio de San Marino Que acontece nesse pingo em Nímola Felipe Massa foi o sétimo E Rubens Pé de Chinelo não participou da sessão Não foi não Não foi não? No final do treino Alonso fez o melhor treino É, Alonso E ainda as matérias mais idiotas com José Smigo As festividades do dia de Tiradentes E outras moçalidades E notinhas quentes Rock e Bola de alegria Os outros copia Rock e Bola Na Efermio de dia Não fale que Smigo é só notícia idiota Porque hoje ele Dá bomba Ele é a todos esses anos de trabalho aqui hoje Na Efermio de dia Primeiro lugar em Boa noite, Vitória Boa noite, professor Minhas queridas Boa noite, meus queridos Boa noite, Alcione Boa noite, meu jovem E sempre bom vê-lo Obrigado E o Fluminense está de luto O futebol brasileiro perde uma figuraça A Tele Santana Um exemplo como atleta Um exemplo como treinador Como homem Que era tricolor, rapaz E que por dois Vincolou no Fluminense Mas eu falava no São Paulo E por dois pequenos detalhes Não é considerado o maior jogador de todos os tempos Uma letra e um acento Vamos agora ao destaque do Vasco Vaguinho Triste Também pela morte de Tele Santana Nem um pouco Qual o problema? Não gosto dele porque ele não convocou o Roberto Qual o problema? Eu não quero a bota de respeito Você respeita, cara Não tem nada a ver com Foi um grande treinador Tudo bem, mas eu posso Eu tenho direito Ele não gosta do profissional Exatamente Ele não gosta do homem Mas com a pessoa Com a pessoa Mas eu falei que eu tenho Você lamenta a perda do homem Vai, treinador Portanto Mas não convocou o Roberto Na Copa de 82 Por isso eu não gosto dele Mas você lamenta a perda do homem Gosto Gosto Boa noite, cara do Roque Perdeu o teu homem? Não, não Você perdeu o teu homem? Ah, tá Boa noite, cara do Roque Boa noite, cara do Roque Boa noite, companheiros de mesa e bar Aqui na FMG Primeiro lugar em todo lugar Boa noite Beleza Classificado Para as quartas de final da Copa do Brasil Está animado Classificado Com a goleada Um massacre no Criciúma Eu vi essa partida E o placar não diz o que foi o jogo É mesmo? No mínimo 8x0 aquele jogo Porque agora os quatro grandes do Rio de Janeiro Flamengo, Fluminense, Botafogo Não, Botafogo não está Flamengo, Fluminense, Baixa e Volta Redonda Disputam essa Copa do Brasil É, vamos agora o destaque do campeão, cara Com o Botafogo Boa noite, Maravilha Centenário, o único campeão naquele dia aqui Estou pegando Ele tem umas informações boas Ele passou umas informações boas Tem umas casas que tem aí Sei lá As coisas esquisitas Maravilha, maravilha Boa noite Boa noite, ouvinte da FMD Boa noite, pessoal Gloriel Estou se levando a bolinha Estão sempre ligados Nesse fenômeno de audiência Que é o Rock Bola Saudações ao Vinegra E o meu destaque é isso aí Vamos, não sei Vamos ver aqui o que é meu destaque Ah, rapaz O Marcelo Beirada na lateral direita Falei sobre isso, né? Ontem, né? E o Paraná Que vai pagar o pato Domingo Dezoito e dez E o destaque do Flamengo Tavares Boa noite, Tavares Muito boa noite A maior e melhor torcida do mundo Você gosta de apartamento pequeno? Absoluto Eu prefiro uma casa Eu tenho casa Eu sempre morei em casa Em casas grandes Sempre Que bom A época da grande Você gosta de casas grandes? Sempre, sempre morei em casas grandes Então, assim O destaque do pessoal do Flamengo Tá de bolso cheio, rapaz Todo mundo recebeu É mesmo? Tem um cara lá que compra Até uma casa nova Receberam pedra? É mesmo? Dois ou três compraram a casa nova O goleiro, o Diego Olha só o que eu descobri É uma casa grande A sua implicância com o goleiro Diego Em defesa do Getúlio Vargas É estranha Porque o Diego também é da sua terra De Niterói Não, 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 senhor Ele é de São Gonçalo Mas você recrimina o pessoal do São Gonçalo? Ele não é de Niterói Ele é de São Gonçalo São Gonçalo é Niterói São Gonçalo é uma cidade Esse é o destaque? É essa, mas é colada É irmã O pessoal tá de bolso cheio Oxê Vamos então o destaque da reportagem Roquebol é com ele O sempre bem informado E esse tá na senzala lá E tá de cabelo arrepiado, rapaz José Esmigo José Esmigo José Esmigo Fala, 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 fala Muito boa noite Eu vim te avisar Olha esse programa sinistro Que é o Rockbola Você é um repórter Quero ver Você é a pura Hoje é feriado, né? Tira a dente aí Tira a dente Procede Eu tô com problema nos dentes Aqui, rapaz Tem que procurar o dentista Você morreu, né? Tira a dente Eu tô contra Contra a escravatura E a divisão Entre Censário e Casa Grande Nesse país Eu tô com problema nos dentes Então eu posso falar muito Hoje Você tem essa piadinha, né? Quero dizer o seguinte Hoje eu Me preparando pra maratona de domingo BR, maratona lá Revezamento 40 quilômetros Tem uma corrida Tem uma corrida no aterro Muitas crianças Toltando pipa Aquela coisa animada Andando de bicicleta Deu uma corrida Mas me chegaram aqui Informações 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 do mundo Da incelebridade Internacional Segura, segura Daqui a pouco Para aí Vamos agora Destaque do comentarista De todas as torcidas Bruno Alcione Boca de Veludo Olá Alcione Carninha de lacrada É Boca de Veludo mesmo, é? É mesmo, é? Vamos ver Essa parada Meu namorado David Brasil Perdeu a linha ontem Ele tá te corneando Não, não Fica à vontade Olá, tudo bem isso, rapaz? Muito boa noite Vocês estão vindo na FM o dia Sintonizado em 6,5 Como é Rez? Quem? Beira Rez Beira Rez Beira Rez Beira Rez Seriado Só que não tem nada pra fazer, né? Vai lá No destaque, rapaz No Bidogon também É o grande Tele Santana Um ano de técnicos do Brasil de Ateca É o quê? Tele Santana Sabe quem é? Maior de quem? Técnicos Ah, técnicos 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 E também a morte de Tiradentes Também A morte de Tiradentes Faz tempo? Faz tempo É o aniversário hoje que ele morreu Então, por isso que eu estou falando Faz tempo Quem foi Tiradentes, Alciano? Ele, meu jovem Quem foi Tiradentes? Ele foi... Nome Eu uso em Confidente Mineiro Nome completo É... José É muita coisa com uma missão, rapaz É uma de jogo Pronto Atenção Neste final de semana Tem o Plantão Rockbola Com os piores comentários da rodada Plantão Rockbola Sábado, 8 da noite Domingo, 6 e às 8 E também já está no ar Atenção O chat do Rockbola Para você bater o papo com a gente FModia.com.br Hoje o moderador é ele O incompetente José Esmigo Será que tem alguém? Eu estou com problemas aqui, Alexandre Porque alguém vem aqui da técnica Porque eu estou com problemas aqui no chat Você não consegue? É o animal Será que tem alguém? É É o negócio assim Você coloca o nome Ok É difícil Exatamente Ele não sabe Coloca o nome Ele está assim Entra Mas eu já me matriculei Em um curso de chat Na Universidade de São Paulo Ok, amigo Rockbola e Informação Em segundo lugar Enquete Rockbola Eu disse Enquete Enquete Muito bem Quantos times do Rio de Janeiro Serão rebaixados No Brasileiro em 2006 São vários Você não vê Na segunda-feira Você não vê Para participar da enquete Acesse aí o site Da FMildia FMildia.com.br Resultado da enquete No final do programa de hoje Ligando para ele Ligando para o Tiro Leite 25099030 Tem uma camisa Do torcedor do Botafogo Da Brasiline Brasiline Modo opcional Do torcedor do Rockbola www.brasiline.com.br www.brasiline.net E uma camisa do Rockbola Está sério Se ele tira o leite Vai dar agora Vamos de novo Falava legal com ele Ele vai com tudo Oh, que bola FMJ É Promoção É do Brasil Amigo Joga 3 Atenção Essa é para você Fã do futebol Arte O Nike Joga 3 Que faz parte da campanha Mundial da Nike Entra na reta final Com um super desafio Para jovens atletas E é claro que a FMJ E o Rockbola Vão te colocar na fita Atenção Serão partidas de 3 contra 3 Em partidas de 3 minutos E o time campeão Vai disputar a final Lá no Rio Centro Se você nasceu em 90 Ou em 91 Se amarra em jogar futebol Quer montar o seu time É bom ficar ligado Para participar da seletiva Rockbola Do Nike Joga 3 Basta acessar o site Da FMJ 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 www.com.br Ou ligar para o portal Mais 8809 5000 A gente libera 3 ganhadores Por dia Aqui o Luiz Felipe Ferreira Martins O Leonardo de Matos Fernandes O Lucas Olive Pinho Silva Gomes Vão jogar a seletiva Do Rockbola Do Nike Joga 3 Legal Legal Mandaram o Rá Para o Rafael Damiani Lá de Floripa Para o Savoy Da Tijuca Para o Rafael Basílio Para o Armando Tigrão Armando Tigrão Que mandou a placa Aqui pra gente Opa Aê Aplaca 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 do Nilton Tigrão Recebemos uma placa Uma belíssima placa Que está aqui Que eu vou passar a mão Do Tavares Tavares Leia 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 Sem trilha Sem trilha É uma parada Bacana Vai lá A equipe A equipe do Rockbola O nosso muito obrigado Pela oportunidade Em realizarmos um sonho Muitíssimo especial Somente Deus Incluí-los Com muita saúde E paz Em vossas vidas E sucesso Pelos caminhos da vida Um forte abraço De gratidão Dos amigos Ouvintes Antônio São irmãos Obrigado Foi isso Foi o Maracanã Dia 9 de abril Botafogo e Madureira Na final Vamos lá Bateu Bateu Vai mandar em homenagem A gente Você sai que horas E hoje eu vou pra casa Tu tem uma voz Eu vou te fazer Lopes eu te amo Eu te amo Vários caem lá em casa Depois Deu uma pisgada Minha casa é grande Daqui a pouco Chete Daqui a pouco Mas tem que levar Faxineira lá Ramon Joga o apoiado Quando vai Com a turminha Que nesse programa Joga o apoiado Santa de novembro Eu nunca falei É isso Você falou Que ele pertence A terceira idade Que o Leni Tinha que ter respeito Você não confunda Veja bem Veja bem Veja bem Não confunda O rapaz velho Com o rapaz experiente A experiência fundamental No futebol Mas é verdade Em todas as atividades O cara precisa ser experiente O grande Alcione Essa experiência Toda semana Na Vila Mimosa Uma hora a experiência Já vai começar Habilidade Vai ter mais habilidade A gente acaba Exatamente Mas você falou Que o Ramon Era velho Eu nunca falarei Eu nunca falarei O golaço de falta Que foi a única coisa Que prestou no jogo Rapaz Os Vasco mal Aquela zaga do Vasco Rapaz Uma piada Que o Jorge Luiz Maravilha É ruim mesmo Eles são muito ruins E o que que acontece Como os dois São muito parecidos Você acha Que toda hora Eles estão falhando É o Fábio Braz Entregando É o Jorge Luiz O Jorge Luiz Falando É o Fábio Braz Entregando Eles são parecidos Eles são parecidos Não sabe quem é quem Exatamente Os dois são muito ruins São parecidos Fisicamente Nas bobagens É muita lambança Um trombando no outro Muito ruim mesmo E aí eu já ouvi De Vasco ainda Falando assim Não Nós já fomos campeões Horrorosa Isso é verdade Fomos campeões com o Quiondi Campeões brasileiros Com o Marco Aurélio E o Quiondi na zaga Mas o resto do time Era um timaço E a zaga não era tão ruim Marco Aurélio não é tão ruim Senhor tirando o cabelo Vaguinho Eu tô sentindo Eu não tô Porque eu acho que o time Poderia ser muito melhor Rapaz Muito melhor Mas você acha o que? Mas pelo menos Criciúma já deu pro gás Volta redonda O Sérgio Manuel Vai sair pro Botafogo Então nós vamos ganhar Do volta redonda fácil E aí E aí queridos amigos Tudo pode acontecer Se for o Fluminense Vencer o Cruzeiro Acho difícil Mas é porque Você pegou Agora Vaguinho Eu queria te fazer uma pergunta Pro gente Você não está satisfeito Você não está satisfeito Com o time do Vasco Porque você acha Que o Renato Gaúcho Poderia montar um time De uma outra maneira Que seria melhor Ou As peças são fracas Não As peças são muito ruins O Renato Não acha o Renato Um grande treinador E o Pelé Santana Talvez treinadores Assim Treinadores que erram Quantidade de besteira Rapaz Esse time do Vasco Quando eu vi Tomou bola na trave Desse time de terceiro Vizão do Criciúma Vai tomar você Até porque Até porque Até porque Você entende muito De time de terceira divisão Porque você já esteve lá Você já esteve lá Você já fala com propriedade Do Criciúma Que já esteve lá No momento que a gente fica Agora Que é o que importa Não importa não 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 Tem o título Que pintou Que pintou na parede lá Campeão brasileiro Da terceira divisão Mas o que aquelas Paredes cercam Não tem o partido Partido pela polícia Federal Não importa não A polícia Jair Não tem o problema Daquela coisa lá Aquela coisa Que é o dono Daquele tipo Não confunda O Vasco Com aquela coisa Horrenda Quando eu era pequeno Eu morava Eu morava numa casa Pequena Crescia um pouco Me cagei Minha mulher me deu um pouco Eu perdi a linha Mudei para uma casa maior ainda Perdeu ou achou a linha? Não Podemos voltar Podemos voltar Podemos voltar Vamos Vamos Terminou Terminou Tem o Lopes Não veio na pergunta As peças são muito ruins Acho que o Renato Tem ótimas peças Em cartaz O ataque não é tão ruim O do meio O Ramon Grande jogador Um jogador experiente Porém de muita qualidade Muita vitalidade Moraes muito bem Agora do meio Para trás é muito ruim Então assim Vamos ver até onde Vasco vai na Copa do Brasil Acho que chega até a final Porque até a final Só pega Tim Pequena Afinal aí é outra história Ok Vaguinho Obrigado Vamos de música agora Aí galera Vila que bola Aqui é Cintia Raul Estou mandando um abraço Aqui rubro negro Para a galera toda E é isso aí Um beijo Um abraço Vapá mandar um abraço Aqui para o Hugo Que mandou uma mensagem O Hugo Aquele Hugo lá Da falecida O Hugo Alogão Estou pedindo para separar Uma camisa Não sei o que ele pediu Para o Vaguinho Separar a camisa Para não que para arrumar a camisa Ele era uma coisa Ele está querendo camisa Aqui não tem miséria O Roque Bola perguntou O boom do vôlei brasileiro Foi com a geração de prata Vice-campeão na Olimpíada De Los Angeles Em 84 Que contava com craques Que contava com craques como Bernardo Xandor, Montanaro, William Bernardinho, Badalhoca Entre outros Tudo da paz Sua nobre presença Lembrança A grandeza da pátria nos traz Pois é E por falar em Badalhoca Por que o apelido do Badalhoca Era Badalhoca Por que? Por que? Por que? Alcunha devido ao seu visual excêntrico Ele possui o que? Alcunha Por que ele é excêntrico? É onde ficava agarrado o negócio A sujeira agora é excêntrica O apace era recoberta Por uma espessa barba negra Que se juntava a um cabelo Estrategicamente mal cortado Que culminava em um chumaço branco Que alguns diziam que era charme Mas parecia muito com um pequeno pedaço De papel higiênico Grudado em um tolete Daí o apelido Badalhoca Vencedores das camisas oficiais Da seleção masculina de vôlei A masculina para o Luiz Gustavo Dias Coutinho De Niterói E a feminina para a Carolina Maia Da Costa Moura de Campo Grande Camisa da seleção brasileira de vôlei Um oferecimento Cavacas Esportes Uruguaiana 162 Telefone 2252 9260 Michel, Vascão de Laranjeira Mopi Top, Salgueiro Vivian que está dizendo que ama o Lopes Queria mandar um beijo para a Viver Ela disse que não precisa nem malhar Ela não perguntei a idade dela Depois você vê a idade dela O Luciano Ribeiro E tem o Marmengão Tem o Alex, a Julie Esse Marmengão aí que te chamou de Sligo É Vitinho Tá bom, vamos aqui O cara perguntou aqui, Vaguinho Já perdi o nome dele O que você faria se encontrasse Valdirã de madrugada? Ih, mano Correria, né? Mas você tem condições de correr? Não, eu pedi um autógrafo Olha, ia ser muito pior se ele encontrasse Via de madrugada Porque ele ia apanhar muito no meio da rua É verdade, também iria Mas por isso que eu não estaria de madrugada Porque de madrugada estou no aconchego do meu lar Entrou o Rodorico aqui Vamos agora rodar o Campeonato Brasileiro Na voz, a velodada de Alcione Um abraço pessoal do Ataque Hoje, já botaram? O cara teve aqui ontem o Lênin Essa matéria é sensacional Vamos lá, Alcione Dá o crédito aí, Esmigo Dá o crédito aí, Esmigo Do pessoal do Ataque Vamos lá Fala o microfone, Esmigo É o microfone pra você falar Ó, Alcione Depois é falha, Esmigo A rodada do Campeonato Vai, vai Olha só Sábado às 16 horas Mas quem é esse? Fio Santos Fio Santos É Porém, Felizão Reitano Em Pacaembo Às 18h10 Luminense, Goiás No Maraca É, vai Alexandre, Alexandre Guiás Figueirense, Palmeiras No Orlando Orfez Carpelli E domina às 16 horas Olha, meu avô Ita e Santa Cruz Beira Rio Santos Patete, Guaradaense Papa João Paulo II Fala, meu avô David Brasil Flávio Cavalcante É, eu não vou ter Fulal, querido David Brasil David Brasil É, é Do domingo De 16 horas Inter Santa Cruz Bebeira Rio Ele tá melhorando, né? Alcione, Alcione Alcione Doce Denguasa Boa linda Santos Hipatético Paranaense No Papa João Paulo II Denguasa O Fred Ponte Greta Viu Vá Temos É, o Carelli E o Juventude Maranhão Timote, Timote, Timote Ó, meu dedor É, domingo 18 e 10 Cruzeiro Grébio Do Bandeirão Paraná e Botafogo Do Peral Meu dedor Leila Torraca Leila Torraca Porta lença Isso é um plano Castelão de caras Rinha, rapaz Rinha, né? Rinhas de imitadores E apresenta Rinha Do Evo O Rio de imitadores Ih, vai voltar? Eita Alcione O nosso Eptacampeão Convide o Seu desafiante Para participar Do Evo O Rio de imitadores Você que Quer disputar aqui Comigo O Rio de imitadores Se inscreva Uma taxa de 250 reais Que isso Não Ficaria Ordinário Se inscrever no site Da FMUDIA www.fmudia.com.br E ver que Me desafiar Não custa nada, né? Ih, é É É É É É É É É Será que o Esmigo conseguiu, Esmigo? Os créditos, a galera? É Aqui, então O fotógrafo Sensacional do Lenny Com a galera aqui É do Ernesto Carriço Ernesto? É Ernesto E a matéria aqui Da Marlu Sensacional Agilidade É que agilidade Isso aqui? Esmigo, que era a bomba Que você tinha de noticiário hoje? Mais uma notícia internacional Que a cara caiu, rapaz Bora, bora, bora Bota a trilha aí, rapaz Você vai ser macho Para falar a notícia Você quer uma trilha triste Ou uma trilha Ou de cada vez, gente? A cantora Winston Hilton Vira monstro sexual Com o uso de crack Estrela caça homens e mulheres Sob o efeito da droga Segundo sua cunhada Tina Brown Em entrevista ao jornal americano The Natural Choir É A estrela perde a razão completamente E tem relações sexuais com mulheres E qualquer homem que estiver perto de sua casa Além de se trancar no banheiro E usar brinquedinhos também Não é o endereço dela Por favor Em outro episódio A atriz teria aparecido Sem a dentadura Na escola da Estúdio Que ficaram Ficaram muito assustadas Não é o endereço dela Calma, vou chegar lá Anote aí A diva norte-americana Que ficou famosa com a música Você pode cantar Eu vou ver se você Eu vou ver se você Eu vou ver se você Vai Isso ela cantava pra ela Ela não tem nada Não, que isso A gente está enterrada numa clínica Para dependentes químicos In Arizona Os United States Na onde? Arizona Na droga Na droga é uma droga Não pode Rapaz, mas tem craque Ela foi craque, né? Craque Os caras que não são tão craques assim Ô rapaz Não pode Calma Segue Segue É, melhor Muito bem Vamos falar do Fluminense Petkovic Que vem tendo atuações mais discretas Que as escorregadas de Lopes Maravilha Deu um custo O jogador não foi treinar E alegou que estava se sentindo mal Com tonturas E enjoo Sintomas clássicos de gravidez Outro Os dirigentes mandaram um A casa do servente Onde ele foi recepcionado Pelo triplê de porteiro Motorista e garçom do Pet O ex-goleiro do Vasco O Tote Sacanagem A casa dele é grande Mas o jogador não é dúvida O Dr. Ulei Ule é duvida Ule é duvida Ule é ferida Não é dúvida Tal qual o Ule Seguem ver o deboche De negro Tobias Ule que é grossa É o deboche Ele chama as escorregadas do Lopes De Discreto Discreto Depois diz que o Ule não é dúvida É tudo irônico É um negro irônico E pernóstico Esse Tobias Você quer dizer Acho que você tá meçando Camila Eu acho O Ule tá pegando o Lopes É isso? Não Segundo o David Brasil A dúvida aqui é o Cabeção Que isso rapaz Pela verdade Falou no programa hoje Cabeção é o Tony Não é Neudinho Ah tá Não é Mas fala aí Eu Fluminense Fluminense rapaz Tete tá mal hein Pô amanhã marcaram Eu tô me pegando lá em casa Na hora que começa O Carlos Meu Deus Vocês chamam aqui O Carlos Tá me pegando lá em casa Pra levar Na hora que é isso O Carlos Osmigo Osmigo Você tem que apurar Carlos que tá pegando o Tony Amanhã Se fosse alguma coisa Osmigo Apurar Que que adianta Se ele apura E não não Ele é estagiário Por isso que é estagiário E o Invicto Tricolor O Tony Platão O Fluminense não perde Não tem nenhum problema Nove jogos Não é isso? Nove jogos Exatamente Muito bem o Fluminense Amanhã pega o Goiás O Carlos O Pete tá mal No Maracanã Vai pegar o Carlos O Pete tá mal O Pete nego disse Que ele seria realmente Nesse último jogo Ele jogou bem Em primeiro tempo Mas ele correu rapaz Ele se esforçou Ele não vem jogando bem Não vem jogando Ele tem erro Ele acerta uma falta No Fluminense É verdade Impressionante isso É uma praga O Pete O Pete O Pete tá mal Engraçado O Pete geralmente É uma coisa descartada Você não acha que essa parada Da não convocação dele Não possa ter atrapalhado ele não? Não é possível Eu nunca atrapalho Ele nunca foi jogador O Carvalho é convocado Mas ele tava com uma expectativa maravilhosa Ele criou uma animacia Ele pode ter caído numa depressão Será? Pode ser Esse pessoal dessa turma aí De bola Não O pessoal daquela área Dos Balcans Eles são sujeitos a depressões O Pete hoje ganhou uma Hoje não? Nessa semana ganhou uma ação Lá do Flamengo Nove milhões Mas todo mundo ganha ação De nossos clubes Não Por causa daquele gol Deve ter sido o gol Que ele fez no baixo Valeu Mais de nove milhões Foi não É porque o Flamengo Tá devendo dinheiro pra ele Valeu mais de nove milhões Valeu mais de nove milhões Valeu A esperança é a última que morre A esperança é a última que morre A esperança é a última que morre Ele morreu Um grande tricolor Uma figuraça Hoje foi homenageado Foi boeto Porque o Vaguinho Não tá falando do homem Interessante Ele tá falando do treinador Ele tá misturando as folhas Ele não gosta do treinador É o direito dele Qual o problema? Como eu não gosto Escolho Porque a especialidade desse Talvez Viga É afundar o Brasil Na Copa do Mundo Ele é um especialista Em afundar a seleção Caralho E pode nos prejudicar Malucro Sabe sua boca pra parada Maior ídolo Se o seu time não tem ídolo Se o seu time não tem ídolo Ele levou o Romário pro outro Passar mal Se o seu time é ídolo Vai torcer pra Rivelino Paulista que é teu ídolo Ele cortou o Romário Porque o Romário Não é maior do que ele Só é inveja O ídolo do seu time Não pode nem entrar no postagem Vamos lá Agora sim Eu apurei Eu apurei Vou anodiciar Ao contrário do Juígo O que? A galera lá Que tá organizando 20 anos de rock Na calçada Rio Bonito Eu toco lá amanhã à noite Tá rolando hoje à noite É a Cante 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 Então não é o Carlos Que vai te buscar É o Mandiocão O bom é que se a Espírito Santo Vai tá ao meu lado Manda um grande abraço Pro pessoal do Hotel Iac Lá em São Paulo E o Mico Soimena Tá chegando aí Então vai Rio Bonito Pô, um bom hotel É o hotel Hotel Iac É um bom hotel É você José Esmigo Chat Chat Rapidinho Está bombando aqui A polêmica de tele Estão mandando você Lavar sua boca Imunda Vaguinho Pra falar de tele E elas estão falando Lavar a boca Imunda Pra falar mal Do Zico E estão pedindo O Orkut Da filha do Lopes Você não gosta Ela não é nada Eu só queria te fazer A pergunta Essa é a única Polêmica Que temos aqui hoje Não, tem várias Sempre polêmicas Tem mais polêmicas Aqui hoje Olha só, exatamente Eu vou me deixar bem claro Que eu não gosto dele Como empreendedor Acho que aquela seleção De 82 Era uma bagunça Acho uma bagunça Pra frente Um time mal armado E de 86 Foi pior ainda Que aí deu oportunidade A Júnior morto Sócrates entrega as baratas Zico com o joelho pendurado Falcão morto E também O Valde Não tem nada Acho que o treinador Era um comente Aí só porque morreu Foi canonizado O maior técnico Não acho que é um técnico Que gosta A gente estava falando Isso aqui A gente estava falando Isso aqui Inclusive Tal o qual Fizeram com o Brizola Quando morreu Que virou um Marcos Um ídolo A Globo O rapaz Melhor que eu Esprevenido Era a Globo Quando estava vivo E pouca gente lembra Mas eu chamava o Telê De Teimoso toda a vida Falava Vaga ponta Telê Telê Teimoso Pé frio Do cacete Já que você falou De Leonel Brizola Fala aí Schmigal O Telê O Telê O Telê Como treinador Campeão Campeão da Taça Guarabara Em 69 Pelo Fluminense Em 89 Pelo Flamengo Campeão Carioca Em 69 Pelo Fluminense Em 70 Mineiro Em 88 Mineiro Também pelo Atlético Mineiro Campeão brasileiro Em 71 Pelo Atlético Mineiro Em 91 Pelo São Paulo Campeão Gaúcha Em 87 Pelo Grêmio Campeão Saldita Em 83 Pelo Al-Ali Campeão do Rei Saldita Em 84 Pelo Al-Ali Copa do Golfo Em 85 Pelo Al-Ali Campeão Paulista Em 91 Em 92 Pelo São Paulo Libertadores Em 92 Em 93 Pelo São Paulo Mundial Intercubes Em 92 Em 93 Pelo São Paulo Supercopa Da Libertadores Em 93 Pelo São Paulo E Recopa Sul-Americana Em 93 Em 93 Eu vou denunciar aqui Eu vou denunciar aqui Eu ontem Agora vai Eu ontem falei Aqui nesse programa Que ele morreria hoje Mas por que? Porque o brasileiro Tem mania de pegar Grandes dados E botar uns caras Pra morrerem Nas dados Na verdade O Tele Já devia estar morto Já devia ter uns 3 dias Há 4 dias Que ele não respondia mais Aí anunciaram logo hoje Mas anunciaram logo hoje Que a gente tira 10 O Lopes tem acesso Ao contrato dele Com o Al-Ali E o time que ele vai Isso é verdade Tem personalidade Que isso acontece mesmo Por exemplo Tem um famosíssimo Esqueci o nome agora Que morreu no Natal Dia 25 E o Carlos Jesus Nasceu hoje Ah não Nasceu Secador Burro Não morreu não Morreu na Pásco Ah não morreu na Pásco Na sexta-feira santa Mas por que? Eu tenho a ressurreição Muito bem Esmigo Esmigo Já sabe a última Da Sintra Esmigo É o Maraca Sempre foi palco De grandes estrelas E agora vai ser de mais uma É a sua cerveja Sintra Cerveja 5 estrelas Que acaba de chegar Geladinha aos bares Carrinhos E vendedores de bebida Do nosso Maracanã Sintra A melhor No maior do mundo É a Sintra Tavares A cara do futebol 5 estrelas E a cara do rock Que bola Que bola O melhor programa Do rádio brasileiro Eu escuto sempre Todo domingo Eu escuto Que isso nunca Valeu galera Que bola Eu também vejo Cacete do Planeta Toda sexta-feira Eu só dou uma esculachada Lá no povo do chat Pô ninguém fica enchendo o saco Fazem porra Façam perguntas Façam perguntas Mas aí seria saco Seria bacana Mas o cara pô Fica enchendo o saco Lando um monte de besteira Lá no chat Pô Faça sim Pergunte para o Esmigo Pergunte assim Não só brincar não brinca É mandala Esmigo Quantos é dois mais dois Quantos assim Não vai ter Vai demorar pra responder É verdade Deixa eu mandar um abraço Para o grande botafoguense Meu amigo Doutor Kleber Anast Dentista Que tá fazendo aniversário hoje Doutor Kleber O açougueiro Lembra aquele que arrebentou Meu dedo também É Mandar um abraço Mandar um abraço Aqui pro taxista Que era pra ter falado Um outro Eu esqueci O Lenny teve aqui Eu esqueci O Maurício Ele anotou O Marcos Norberto Caso Norberto Norberto vai escalar Aquele negocinho marrom Que ele chama de time Com três cabeças de bagre São eles A Taliba Jurubeba Tiago Xavier E Diguinho dos Travessos Caso isso aí Que eu disse aconteça O Botafogo Terá somente um jogador De criação O negro com poucos pelos O Zé Roberto Além disso O Marcelo Marcelo Beraba Treinou na lateral direita Preenchendo espaço De um, dois, três Rui e suspenso E guardendo O Sérgio Manuel Conversou com os dirigentes E dará do verbo Dar a resposta Se volta ao foguete Na próxima segunda-feira Lopes Seja bem-vindo Dará Qual o tempo? Futuruto 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 Rapaz Esse atalho Seja bem-vindo Sérgio Manuel Vai cair como uma luva Na ausência Principalmente do Porra, legal isso Como é que é? Vai cair como uma luva Eu demorei um pouco Para formular Essa pequena frase Porra, maneiro Mas você sabe que isso vai pegar É, vai pegar mais que Doente Mas o Manoel tá velho Caraca, quantos jogadores velhos Velho tá o Ramon Ele é manuco Você falou aqui ontem Ele é manuco 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 Agora aqui Esse é a Taliba Cara Ele entrou contra o Por que ele não vai Mejar para o Botafogo Ele tá disputando Pelo Volta Redonda Copa do Brasil Copa sem graça Copa do Brasil Copa do Eu nem sei Copa do Brasil Copa do Brasil Essa copa sem graça Que não leva Nenhuma Espera Espera Mais uma Semana Quarta Outra Ele já tá liberado Tomara Esse é Taliba É aquele que jogava No Corinthians Esse é Taliba Esse é Taliba Do Corinthians É velho Era gago Esse é Taliba Era do Curitiba Jogou no Curitiba Jogou acho Se eu não me engano No Atlético Mineiro Também E ele entrou bem No time do Botafogo Caiu bem ali Na cabeça de área Que é um negro Forte Pernótico Pernos Que é o cara assanhado Aqueles marcadores É compadre O moleque Chega com tudo mesmo E aí o que que acontece O que vai parecer Ser uma Uma escalação defensiva Não é Porque na verdade O Diguinho Sai mais O Diguinho Quando jogava no O que que é Estados Unidos Lá em São Paulo Ele jogava com um atacante Ele meio campo Mais ofensivo Um pouquinho O time devia ser horrível Não era bom Esse time Esse time terminou Em quarto ou terceiro Do campeonato paulista Ele terminou bem Ah que legal Então o que que acontece Libera o menino E também pode segurar Mais o menino O Diguinho Libera os laterais Embora o Rui não jogue Que é uma força ofensiva Muito para o Alegre Hoje ele está danado Hoje ele está Enchuriçado Esse moleque Então o que que acontece Me agrada muito Essa formação Que embora pareça Ser defensiva Não é Pergunta Pergunta Rapidamente Que o Badafogo Tem um jogador De criação só Que é o Zé Roberto Verdade Mas tem um craque Que é o Dodô Pergunta Você falou Liberar os laterais Mas o Marcelo Beraba Não é lateral Um jogador mais defensivo E o Bill também Não O Bill vai bem É o apoio Aliás o forte do Bill É apoiar Jura mesmo O Marcelo Beraba É um Ele jogava No meio de campo No americano Então ele sai mais Para o jogo Também O pode quem I apoiar Tu viu Só se ele for apoio De mesmo Uma coisa assim Você está dizendo Não está ouvindo Se achou desgraçado Não é sério Ele pode achar uma coisa Se achou desgraçado Eu ia apoiar Rapaz Eu ia apoiar Rapaz Quem é que é Marcelo 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 Está de rona Muito bem Ânimos exaltados Microfones cortados Vamos de música E daqui a pouco A gente volta Rock Bola Rock Bola Perguntou Quantos times do Rio de Janeiro Serão rebaixados No Brasileirão 2006 Dois times Não Um time Flamengo Dezessete por cento Dois times Flamengo e Vasco Quinze por cento Um time Vasco Quatorze por cento Nenhum Doze por cento Quatro Dez por cento Três times Flamengo Botafogo e Vasco Cinco por cento Dois times Flamengo e Botafogo Quatro por cento Outras opiniões Dois por cento Flamengo 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 sozinho Dezessete por cento Vamos a Um momento Programas legais Coelhos imbuídos Por que não Nada Nada pra fazer A noite Então já vem Um programa de SBT Ídolos Muito bom Você quer cantor Tony Você precisa ver Pessoas que querem ser cantor De qualquer forma Rapaz Pessoas que cantam no banheiro É bom o programa É American Idol É rapaz Tem um moço lá Que presta o Jô Que ele pôs sensacional O pessoal chega lá Cantando lá Cantando no banheiro Não sei se você apaixonou Por algum desses rapazinhos Não, não É agora É agora Chate aí Lopes Como é que tá aí Lopes Maravilha no chat Que que é Chate Ah tá Tem um pessoal aqui Queremos saber Quem é o próximo a morrer É Tem uma galera aqui Pedindo pro inimigo Aprender a falar Tem meninos aqui Tem um monte de gente chata aqui Também O nome já diz Fazendo uma pergunta antiga Já não aguento mais responder Não é também Deve ser da sua filha Não, não é não Não, são outras A minha filha eu não dou mais confiança não Agora tem uma notícia rapaz É Tem um cara aí Rapaz Que tá passando por uma dificuldade Que assim Teve um problema Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom É Vamos lá Vamos lá É cerca de três mudanças No escrécio do Bruno Negro Com relação aquela vergonha Contra o Guerani Em Tavares Júnior Chuteirinha de ouro Que não joga não Jólatas e Diego Que era só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era franqueiro Mas era pai de família Voltam ao time na pelada de domingo Contra o Juventude no Maracanã Outros que podem estrear São os meias Léo Medeiros e Gruber Do desenho Gruber E os Caçadores de Fantasma Já regularizados na CBF Tavares A gente tem que esperar esse Léo Rafa A gente tem que esperar esse Léo Léo Medeiros e o Gruber Eu não posso ficar esperando não Espera deitado Tem que esperar Mas é um bom dia pra eles estrearem Porque esse time do Juventude São uma mulambada É ruim Eu vi a escalação dos caras Eu só vi um cara lá Que eu já ouvi falar O tal do Walker Lembra o Walker jogava Johnny Deu uma porrada no torcedor Uma vez lá Ele ficou famoso assim O Juventude é ruim O Flamengo é bom Cala a boquinha Rapidinho Se o Flamengo perder Para o Juventude Cai Valdemar Lembra Tem uma notícia Que o Flamengo Flamengo não O Flamengo Kleberleite Kleberleite Tá interessado lá Do Ipatinga Assim não tem sossego O treinador não vai trabalhar assim Olha isso Kleberleite Ele promete Vanderey Luxemburgo Sábio Aí vem Vem o Não é o nome do cara Itamar Não sei das quantas Não Nem Itamar É Lula agora Nem Lisboa Nem alguma coisa Parece um nome de representador Neyvon Salves Dias O time do Flamengo É o que eu já estou falando Há muito tempo É horrível Tem que jogar Tem que ter três zagueiros Rapaz Tem que ter três zagueiros E esse Juan não pode jogar Por quê? Acho que os laterais esquerdos do Flamengo Tinha que ser o Renato Quem seriam os três zagueiros? Fernando? Não, o Fernando não O Fernando já está fora do Flamengo O Fernando está sendo contratado pelo VAC Está não Está não Está não O Fernando já não joga mais Está não Os zagueiros seriam O Gergelim O Gergelim O Renato Silva O Renato Silva O Renato Silva O Renato Silva E o Rodrigo Esse moleque que veio do Guarani Que a gente não sabe, né? Guber Deve ser bom Não, o Guber é meio campo Ah, mas o Guber é grandão De repente O Flamengo pegou os reforços do Guarani A Zaga do Guarani A reserva da Zaga do Guarani Isso, é, foi interessante Não, é um bom É um bom Esse desenho do Guber Passador de espectro Não sei o que Detector de espectro É isso mesmo É esse Era um bom desenho, né? Era um bom desenho, rapaz Estou cantando aqui Como é que é a camisa do Tavares Tem aquela camisa lá O pescador O pescador O pescador O pescador O pescador O hoje ele está bem O pescador O pescador da Fortaleza Que você trouxe O hoje ele está bem Esse é o do Guaiana, né? O hoje ele está parecendo Um jogador de equivadinho Não posso falar a marca Porque é uma vagabunda Não dá dinheiro, não É uma marca vagabunda É uma marca lá É uma marca lá É melhor não falar Que ninguém conhece O Valdirão falou Que vem aí O Valdirão Melhor que está Avala com o programa É isso aí Vamos embora Uma camisa do Rock e Bola Mais uma camisa Do Botafogo Oficial do torcedor E do Rock e Bola Da Brasline Para a Heloísa Helena Ah, Heloísa Helena Senadora? É ela mesmo, cara Senadora? Ela está ligada Está ligada no Rock e Bola Espera eu sentar aqui Contar essa história toda Porque eu saí Eu acho que vai ser difícil Você vai conhecer O Mandiocão O Mandiocão Eita bora Ai, 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 ai Um beijo a todos E bom fim de semana Fiquem com Deus Tavares o seu destaque Mais um abraço a todos Estaremos lá invadindo o Maracanã Rapaz É jogo Da raspadinha lá Um real São 18 mil ingressos Então 18 mil ingressos Estão vendidos Menos de 35 não tem Detalhe Menos de 4 E mais de 2 Ih, Nostradamus Está aqui no meu caro José Esmigo É, domingo Quero avisar todos os fãs Se é que eu tenho algum Que aparecer na mateira Vai chover muito Domingo Vou correr a maratona Porque eu tenho preparo Eu sou um atleta condicionado E mandar um abraço Para o pessoal lá Da Espaço Aquático O Alexandre O Marinho O Jabá É, amor de Deus Acho que é isso Ele está esperando chuva Porque treinou no Espaço Aquático É, bem, é Isso pesado É Vaguinho, o seu destaque não Olha o som de labarca Ah, pô, uma grande canção Rapaz Mastiguei muita gente Olha o som de labarca Dava não Dava sim Dava sim Não dava, cara Não dava É, mano Bom final de semana A todos É de virtos E o clássico dos dois uniformes Mais bonitos do Brasil No domingo Vasco e Ponte Preta Não perderei esse jogo Não de forma nenhum Não deixa de perder Pode fazer uma previsão rápida Não, deixa de perder Segunda-feira está ele falando Vasco, toma uma atrasada Da Ponte Preta Ele vai chegar aqui falando Como se fosse o Vasco Desse ganhar Como é que você tiver O destaque final Bom final de semana Para todos Veme, veme Não, não 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 Tem várias mulheres agora Graças a Deus Que mal Você o que? Várias mulheres Tá bom Grátis Chega Vamos ao destaque final De Lopes Maravilha Direto do chat Rockball Lopes destaque final Esses caras são chats mesmo Um abraço para todo mundo aqui do chat Galera aqui E outra coisa Estão pedindo, cara Para o Esmigo Ou não Como é o menino feio aqui O outro feio O segundo feio Ah, o segundo feio é o senhor Imitar o Lene, rapaz Lene? Você já imitou o Lene hoje? Imitam mesmo Não sei se parece assim É Então imita o Lene aí Que a galera está pedindo Um abraço a sua Até se bom Ele fala assim Assim, assim Mas a diferença é que o Lopes é É